A equipe do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, o CAPA, identificou recentemente um novo fóssil na região de São João do Polesine, na 4ª colônia. Os fósseis desse sítio têm aproximadamente 233 milhões de anos e pertencem ao período Triássico. A descoberta só foi possível graças à erosão do solo. Com o grande volume de água decorrente das chuvas de maio no estado, novos fósseis surgiram em meio às rochas. Segundo a equipe, se trata de um dinossauro carnívoro que poderia medir até 2,5 metros. Este já é considerado o segundo fóssil mais completo do mundo de um grupo conhecido no Brasil e na Argentina. Nos próximos meses, o fóssil deve passar por análises. O trabalho agora é para descobrir se ele pertence a uma espécie já conhecida ou se representa um novo dinossauro.